Olá, eu sou a Deise, professora do Maternal 1, e vou ensinar a fazer uma tinta caseira. Nós vamos precisar de um copo de farinha de trigo, um copo de sal, um copo com água, corantes, uma bacia para misturar, copinhos para pôr a tinta, palitos. Vamos começar a fazer a nossa tinta caseira. Como a gente vai precisar de muita tinta, então a gente vai duplicar a receita, ok, Maternal? Então nós vamos colocar dois copos de farinha de trigo, o sal, dois copos de sal, e dois copos com o quê? Com água. Água. E aí, depois de colocar a água, nós vamos misturar. Agora a gente vai colocar nos potinhos, é, para poder colocar os corantes. Criançada, vamos pintar? Criançada, vamos pintar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho